Se você está sofrendo por amor e a pessoa está te ignorando, hoje você vai aprender um poderoso ritual capaz de fazer a pessoa voltar rapidamente apaixonada. Ele vai implorar para que você o aceite de volta. Para este ritual você vai precisar de uma fita rosa, anéis, um pires branco e uma rosa vermelha. Antes da gente ensinar o passo a passo desta poderosa simpatia, nós te pedimos que você já deixe o gostei no vídeo e se quer receber os novos rituais que a gente apresenta todas as semanas, se inscreva no canal Magias e Simpatias para o Amor. Para começar o ritual que você vai fazer seu amor implorar pelo seu perdão, você deve pegar uma fita rosa e escrever o seu nome e o nome da pessoa amada. Só precisa escrever o primeiro nome de vocês, por exemplo, Carla e Ricardo. Pegue então dois anéis que você costuma usar e enrole esta fita nos anéis para que eles fiquem amarrados. Coloque os anéis em cima do pires branco e jogue as pétalas da rosa vermelha em cima dos anéis. Você então põe as suas mãos em cima dos anéis e das pétalas e faz a seguinte oração. Deus misericordioso, criaste o amor para dar às pessoas. Não permita que meu coração machucado volte a sofrer. Olhai por mim e por todos aqueles que sofrem por alguém. Traga o meu amor de volta. Ainda mais apaixonado, para que sejamos felizes para sempre. Amém. Deixe o pires com as pétalas e os anéis num local protegido por 24 horas. Depois disso, desamarre os anéis e jogue a fita no lixo, junto com as pétalas. Você pode usar o pires e os anéis depois normalmente. Este ritual vai fazer o coração da pessoa amada se amarrar ao seu. E ele vai voltar pedindo que você, por favor, aceite ele de volta. E vai te pedir perdão por todo o sofrimento que te causou. Se você gostou da dica de hoje, então, por favor, clique no gostei para nos incentivar a continuar trazendo novos rituais de amor. Se você quer receber os novos vídeos de simpatias e magias, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. Se precisar de ajuda no amor, acesse o nosso site e tenha seu amor de volta através do nosso poderoso ritual de amarração do Arcângelo Anael. Obrigado por sua visita. Paz e luz. 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 Legenda por Sônia Ruberti